A CIDADE NO BRASIL Primeira cena que eu tô no batalhão, a melhor coisa que eu ouvi Eles começaram como eu, aspirante de oficial num batalhão convencional Aspiras, sejam bem-vindos Agora o bicho vai pegar! De tanto ouvir essas pessoas falarem que o assunto da violência tava esgotado pelo cinema E de achar claramente que não estava, que faltava uma parte muito importante Talvez até a mais importante do assunto que não tinha sido abordada pelo cinema Eu resolvi fazer um filme sobre polícia Ra pa pa ra claque bum Pairra pa 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 Declada-dora é riqueza e proitão Ainda tá de tom posição Eu disse bem, é super dose de repetição Quarenta e cinco que é um pistolão FM, K3, M16 Grande desafio ter me jogado nessa empreitada com o Zé Padilha. Estou fazendo por um filme que eu acreditei que ele é fundamental para as pessoas verem. Vamos no lugar certo. Vamos lá, atenção. Nós saímos de lá muito preparados, como policiais. Tudo foi estudado, tudo foi treinado e tudo foi explicado para a gente como devia ser feito e a gente treinou muito para fazer. Em forma, correndo! Sete. Porque eu acho que o filme veio trazer essas mazelas. O filme denuncia essa situação, expõe essa situação. Volta, porra! E alguns dos filmes têm uma completa acertação do seu jovem. Então, um desses é o Likon & Bair, hoje, que foi atribuído para o Trova. Uuuuuh! Uuuuh! 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 ip-eh-pu-怎麼樣! Pa-ra pa-pa-pa-pam! Pa-ra papapa-pa-pa-pa-pa! E aí